Diga aí, major, a sua expectativa para hoje aí. Hoje vai ser boa aí. Diga aí, major, a sua expectativa para hoje, que você está pastorando as bichinhas aí fazia mais de um mês já. Hoje está bonito, hoje. Está vendo aí que... E o Nelê está assim mesmo? Está também. Porque a gente veio ontem. Os machete não voos. Os passarinhos estão todos por cima já do formigueiro. Eita, agora com um grito desse. Aqui tem mais, não tem muito mais, sai não. Agora, ali tem pouca coisa. O dali tem quase melo de macho, mas vai sair. O do lado do pé de coisa também vai sair. Está tudo bem, bicho. Os buracos, tudo bem, olha só. Olha isso aqui, o jeito. Você pode naquele ali? Está de cima. Você deve ter logo um para cá, para cá do mundo. É. Muitos lá um. F MARIA. Oın